. 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 Olha a Real Votos que tem uma torcida, esse grande exemplo, a Rótica Nacional. Baixa aí, Zé. Zé, baixa aí, Zé. Rótica Nacional, Eletrofé, Móvoca. Número, Doutor Angelini, o Eclips, Rótica Municipal, Adriana Torres, Guava Almeida, Doutor Heraldo, da forma e a realização e projeto da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria e Educação. Êêêê! Estamos com o primeiro passeio ciclístico de Itarabiri, festa bonita, festa da juventude, isso, você, muito obrigado a você que está aí participando, ó, meu filho, em cima do jardim, não, já falou, o pessoal da comissão está pedindo para descer de tudo o jardim, nós estamos aqui, ó, bora, calma, bora para lá. Cara de sair da filha aí, oi! Ela é tirada, ela é estourada, de velha e clima do topio, sarado, deixava aqui no maluco, arado, sebrada. E aí E aí Já estamos chegando na atriz de Santo Sonho. Me esquece, eu não te quero mais Me esquece, eu não me ligue mais A festa do esporte também é a festa da direção aqui É invito o começo do meu irmão, o sol de caralho Eu só tô com o entanto, o meu agrado, o meu peço que errei Eu não me liguei, mas o que eu quero sair Você está aqui, mas eu tô pra mim com a tua paz Eu sei que vou me esquecer, eu sei que vou me esquecer Eu não quero mais, eu não me esquece, eu sei A gente vai estar embaixo, tá certo? Conseguiu pegar alguma coisa? Não Nada, só E agora nada Olha só, todo mundo se abraçando você mesmo, bora lá Se abraça, ó E aperta bem, bora lá A beira fica com você Legal, todo mundo carieiro, né? Mas saúde tá em primeiro lugar Todo mundo é de rapaz, né? Tudo no chão Tudo no chão, tá cá Ó, vamos entrar na salteira, assim, ó E chica logo assim Não acredito, não é? Não acredito, não é? Não, não é? Não, assim, não é? Eu tô Vamos dar para a cura agora, lá embaixo, ó Pega no chão, tem que abraçar ele Isso Isso Pai no chão 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 Pai do pão Pai no chão Puxa o pé e esquerdo Corre, bora os meu joelhos lá para trás Sem que tu não irá aí nada Vamos começar a torfahr com a pitado Abraia e auxiliar A talla Luz isso Pai no chão Pai no chão A gente vai ao ponto Pai no chão E a levanta nos dedos do pé No chão Duzia Pai no chão Pai no chão A vida é o bem mais precioso que Deus nos ofertou, que Deus nos deu Hoje, neste passeio ciclístico, exercitando o corpo, aqui também, sob a sombra do estamarindeiro Nós estamos invocando de Deus a sua bênção, não o Deus de uma igreja ou de uma fé Mas o Deus criador de todo o universo, o Deus de bondade, que nos chamou a vida e no ladeu Como ficando esperta, ela tá ficando boa, eu vou votar aliança, meu dedo de coroa Mas ela disse, vai sim, eu disse, vou não, você fica se jogando A galera do meu braço, todo mundo mexendo, vem a ver Três balas, vou com o vô, estou batindo, hein? Bota essa guitarra pra chorar, meu velho, vai Será? Será? Pergunta pra novala aí, vamos lá, vem, vem, vem Olha pra lomba do filho aí, meu velho E ela disse, vai sim, eu disse, não Você que tá me jogando, vou fazer a cidade de mim Mas você tá ficando esperta, você tá ficando boa E eu vou com a aliança, eu disse, não E ela disse, vai sim, eu disse, não Eu vou com a aliança, eu vou com a aliança Rapaz, que sujeira é boa essa velho Agora na caraca, vamos embora Vem, vem a mãe Obrigado. Obrigado. Um pipolinho? Um pipolinho? Certo, óbvio, o pessoal quer um ano novo, mas fora do planeta, surgiu, mais ou menos, mais ou menos no final do dia do passado. E a vontade, o patrônio está de fora, com comunidade, edição, vinte e cinco gás na boca, nasce um zero e um milhão. É bom isso, que os gás e as jogadas são perigosos? É que os homicídios, esse gás, deixa a radiação lá passar, a radiação que chega à superfície terrestre, não volta para o espaço, ela fica presa na atmosfera, aumentando a temperatura do planeta. Isso é perigoso. O cheiro existente nos polos, pode derreter, causando a inundação de várias cidades litorâneas. Ufa! Pelo horizonte nacional. Lua patrocinada pelas cidades litorâneas. levantaria de esportes. E a outra bicicleta, peguei para o lado, hein? Quarenta! Atenção! Atenção! Atenção isso! Aqui! Pera aí, tem duas voltas! Volta! Isso! Atenção! Opa! O vencedor desse vídeo da bicicleta tem as iniciais! NRC! NRC! Quem seria esse? Nelson do Rosário Campos! Doutor Nelson! Doutor Nelson! Nelson do Rosário Campos! Doutor Nelson! Se não tiver presente aqui, pode sentar outro, hein? Que tal medida pressão de bicicleta aí. Não pode acelerar esta bicicleta. Eu vai me intervir amanhã. Oh meu Deus! Segura aí, oh. No teu céu! Vamos à Segunda Bicicleta, hein? Tira aqui, tui! Tira aqui, tuiú! Meu amigo Antônio Roberto! Não, não, não.